Fala pessoal, beleza? Bruno Brancalhão, diretamente aqui de Las Vegas, pra te passar uma dica pra você ter uma lista infinita de prospectos. Eu aprendi que a primeira habilidade de um profissional de marketing de rede, e a mais importante, e a mais incomum dos top líderes dentro da nossa indústria, é que eles nunca ficam sem prospectos. E a maior habilidade é você não somente fazer a sua lista, isso é essencial pra alguém que inicia dentro da indústria, só que eu aprendi que todos os maiores líderes, que tem as maiores organizações, conheceram as pessoas que tem as suas grandes equipes, após iniciarem o seu negócio. Por quê? Elas dominaram a arte de se relacionar com pessoas. Pra você manter a sua lista viva, pra você ter uma lista infinita, saiba de uma coisa, as pessoas, elas não estão interessadas em você, as pessoas, elas estão interessadas nelas. Quando está baseado nelas, quando você realmente tem um interesse genuíno em se conectar com elas, você sempre terá uma lista de prospectos gigante, e você não vai ter que se preocupar em ficar tendo que entregar panfleto, fazer anúncios, não, nada disso. Você tem que se tornar uma pessoa mais atraente, uma pessoa mais relacionável. A partir desse momento, você começa a fazer interações, a partir desse momento você começa a ver o sentido da sua oportunidade, do seu produto, pra outras pessoas. E isso naturalmente, você vai criar essa conexão, e aí sim, ela estará aberta pra ouvir sobre o seu produto e a sua oportunidade. Tem momentos que às vezes você tem que ser rápido. Eu, por exemplo, estou nos Estados Unidos, fiquei aqui seis dias. Nos seis dias eu coloquei mais de 30 nomes na minha lista. Pessoas que eu dirigi no Uber, pessoas que eu conheci batendo um papo, pessoas. O mundo tem mais de seis bilhões de pessoas. Você pode falar com pessoas, conhecer pessoas o tempo todo. Não se preocupe se sua lista, de repente, um dia está acabando porque os seus melhores amigos disseram não. Já vai a dica. Todos os meus melhores amigos me disseram não. Mesmo assim, eu construí uma organização com mais de 13 mil pessoas em todos os estados do Brasil e mais de 20 países. Por quê? Porque eu dominei a arte de me relacionar com pessoas, colocar nomes no papel. Lembre-se, não existem erros novos no marketing em rede. Existem pessoas antigas comentando os antigos, pessoas novas comentando os antigos e pessoas antigas comentando os antigos. Eu, às vezes, passo dois dias sem colocar o nome no papel, perdeu, foi embora. Nunca mais vou lembrar desse nome. Pegou o nome, coloca na sua lista. Dessa forma, você vai ter uma lista crescente, uma lista viva e o seu negócio vai estar sempre fomentando com sangue novo. Pessoas novas e prospectos novos. Se você gostou, marca esse vídeo, dá like, compartilha com seus amigos, que pode fazer muito sentido na construção do negócio de marketing de rede deles. Valeu!